A primeira vez que alguém me falou nesta ideia de fazer um festival, ou a primeira pessoa que me falou nesta ideia de fazer um grande festival de literatura e de pensamento em Óbidos foi o José Pinho, da Lê Devagar. Se tivesse sido uma outra pessoa, eu provavelmente não teria levado muito a sério. Mas o José Pinho, como já disse o Presidente da Câmara, é um louco, e um louco saudável, e um louco capaz de levar avante a sua loucura. Convém dizer, ainda por cima estando aqui na mesa o Ministro da Cultura do Brasil, que este projeto tem claramente uma inspiração brasileira. Nós inspirámos-nos um pouco na ideia de Paraty, no Festival Literário de Paraty, que é hoje o grande festival de literatura do mundo de língua portuguesa, e, sobretudo, nesta componente festiva do Festival de Paraty. Ou seja, o que nós, desde o início, pensámos em fazer, em trazer para Óbidos, foi uma festa do livro. Foi mostrar que o livro, a literatura, o pensamento, pode e deve ser uma festa. E, portanto, desde o início pensámos que seria lógico que este festival tivesse duas componentes, uma componente literária, eu sou apenas o coordenador, o curador da parte literária. Temos connosco aqui a curadora da folia, nós dividimos o festival em fólio e folia. E, portanto, a ideia, desde o início, foi esta. Foi que as mesas, este espaço de reflexão, de pensamento, de discussão sobre literatura, deveria ser acompanhada de uma parte festiva, devia ser coordenada, organizada, juntamente com uma parte festiva, que inclui música, inclui exposições, todo tipo de exposições, teatro, animação de rua, etc. Ao mesmo tempo, pensámos que seria importante também ter uma parte voltada para um público mais jovem, para os leitores mais jovens, que é exatamente o fólio e duca, o Presidente da Câmara também já falou. Para além de várias propostas atrativas para as idades mais jovens, desenhámos uma linha de programação dedicada ao desenvolvimento de futuros leitores e criadores. Este fólio e duca também é, a meu ver, bastante ambicioso. Ainda há um fólio dedicado às tecnologias, às novas tecnologias, e depois este fólio paralelo, nós tínhamos chamado inicialmente, até pensámos em colocar uma parte deste fólio numa das livrarias, que é uma livraria que foi criada dentro de um antigo mercado, ou não é um antigo, porque ainda funciona como mercado de frutas, e chamar-lhe mercado paralelo. Portanto, neste mercado paralelo, vamos ter editoras trabalhando os seus autores, possibilidade de fazer lançamentos de livros, etc. Também, desde o início, ficou claro para nós que este festival teria uma vocação lusófona e uma particular ligação ao Brasil. Por todas as razões, entre as quais porque uma boa parte dos visitantes de Óbidos são brasileiros e são também estes brasileiros que compram a maior parte dos livros nas livrarias de Óbidos. Esta parte das livrarias, queria alongar-me um pouco também sobre isto, é uma das particularidades da cidade, a cidade, enfim, a vila de Óbidos, sendo lindíssima, eu tenho a certeza que os escritores, todos os escritores convidados que não conheçam Óbidos vão ficar fascinados, a vila tem condições únicas, é uma vila histórica cercada por muralhas, lindíssima, e dentro deste espaço, o Zé Pinho criou já, neste momento, creio que são nove livrarias, mas irão ser onze, à data do festival, já deverão ser onze livrarias, funcionando em espaços muito diferentes uns dos outros, alguns muito originais, uma antiga igreja, por exemplo, este mercado, esta livraria que funciona no mercado, que para mim é uma das mais bonitas, e a ideia, desde o início, seria aproveitar estas condições particulares de Óbidos, incluindo as suas livrarias, ou seja, nós temos espaços onde podemos organizar, espaços convencionais onde podemos organizar os debates, iremos criar também um espaço maior para os debates maiores, temos espaços para organizar os espetáculos, mas ao mesmo tempo temos todas estas livrarias e outros espaços alternativos que iremos usar também. Portanto, a ideia é aproveitar Óbidos no seu conjunto, é movimentar a cidade durante todos estes dias, dia e noite, é uma rave literária, tendo eventos a acontecer ao mesmo tempo em vários espaços da cidade. Nós distribuímos um papel, creio que vocês terão um documento, com os autores, alguns dos autores que já confirmaram a presença em Óbidos, não todos, ao longo das próximas semanas pretendemos ir divulgando esses outros autores. Eu posso apenas, a título de exemplo, citar alguns autores já confirmados, são nomes importantes, acho que temos, sinceramente, acho que temos alguns dos nomes mais importantes, se não os nomes mais importantes da literatura em língua portuguesa, desde o Miacoto, o Luís Fernando Veríssimo, que é um dos autores, provavelmente é mesmo o autor com mais leitores no mundo de língua portuguesa, o autor literário, é um autor que vende milhões no Brasil e, ao mesmo tempo, consegue também o aplauso da crítica, que é muito raro conseguir isto. Temos o Reinaldo Moraes, temos o Paulo Lins, temos o Gonçalo M. Tavares, o Rui Castro, Nelson Mota, Carola Saavedra, que é uma autora, na minha opinião, é hoje uma das melhores escritoras brasileiras que tem esta particularidade de ser chilena. Temos o Ungolani Bacacossa, de Moçambique, o Alexandre Lucas Coelho, o Ricardo Araújo Pereira, o Zuenir Ventura, um grande cronista, um grande nome da crónica em língua portuguesa, o Pedro Rosa Mendes, enfim. Temos uma residência literária, vamos ter sempre uma ou duas residências literárias, aproveitando as condições únicas da vila. Portanto, o escritor residirá na vila durante três, quatro meses, numa casa recuperada no interior da vila. E esta casa, todo o design de interiores, é feito por jovens estudantes do curso de design do EZAD, portanto, é uma parceria com o EZAD, de Caldas da Rainha. Temos também uma parceria com o Instituto Cervantes, que nos irá possibilitar trazer nomes importantes da literatura espanhola, não vou revelar agora, como disse, há nomes que a gente irá revelando ao longo das próximas semanas. Temos também uma parceria com a Academia Brasileira de Letras, mas, enfim, a ideia é ir acrescentando mais parcerias e, portanto, trazendo outros autores ainda. Eu ia ler também um bocadinho, e é só dar um bocadinho conta da parte da folia. Temos um concerto do António Zambujo, cantando o Caetano Veloso, do Moreno Veloso com o Tomás Cunha Correia, do Calaf com o Toti Samed, que é um dos grandes jovens, enfim, um dos nomes mais interessantes da música angolana. O Toti Samed, o Calaf é mais conhecido, o Toti está a emergir agora. Eles vão fazer uma viagem pela poesia angolana dos anos 50 e 70. Temos uma experiência que deverá ser muito curiosa, do António Jorge Gonçalves com o Andjac e o Filipe Raposo, em que o António Jorge Gonçalves desenhará, enquanto o Andjac irá criando uma história. Temos a Lídia Nistrovski com o Fred Ferreira. Enfim, o Gregório do Vivier, que irá apresentar poesia. Vocês conhecerão o Gregório do Vivier mais enquanto comediante. Ele é extremamente popular, tornou-se extremamente popular no Brasil e também em Portugal. Mas é também um excelente poeta, um excelente poeta mesmo, eu recomendo vivamente. Temos a Cristina Branco cantando Chico Buarque. o João Afonso, que está aqui, meu amigo João Afonso, que com o projeto no qual eu estou envolvido também, eu e o Miacoto, o João lançou um disco com letras minhas e poemas do Miacoto. E irá apresentar este projeto lá. Eu queria falar também aqui um bocadinho, por exemplo, numa das exposições, que é uma mostra de ilustração, na vertical, com a confirmação já de uma série de nomes importantes da ilustração, não só nacional, não só portuguesa, mas internacional. Enfim, eu acho que vocês já ficaram com cheirinho, já deu para perceber. Este é um projeto realmente muito ambicioso, eu creio que não existe nada assim em Portugal, nunca foi feito, mas também acredito que, a partir daqui, este projeto irá multiplicar o sucesso deste projeto, e o projeto, espero, irá multiplicar acontecimentos, eventos semelhantes, como aconteceu no Brasil. Eu viajo muito pelo Brasil, enquanto escritor, e posso confirmar aqui a importância dos festivais literários. Hoje, no Brasil, há dezenas, talvez centenas, de festivais literários, espalhados pelo país todo, e esses festivais estão realmente a produzir novos leitores. Eu tenho essa experiência concreta de chegar a um festival numa primeira edição, de não ter sequer público, de ir a uma segunda edição do festival, já ter público, mas ser ainda um público que se percebe que não é um público muito leitor, e depois, na terceira e quarta edição desse mesmo festival, ter público, muito público, com questões muito interessantes, levantando questões interessantes. Portanto, dá para perceber que, efetivamente, foram formados leitores. No Brasil, eu já estive em situações, em espaços com 4 mil leitores, apenas para dizer que, realmente, acredito que faz muita falta a Portugal a existência de grandes festivais de literatura que sejam também, que tenham esta componente de festa. Obrigado. 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 Obrigado.